Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Voltei, gente. É... Eu não pensava que anoitecer sempre quando eu chego no Rio de Janeiro, é sempre de noite. Então, rapaziada, essa aqui é a parte 2 do vídeo. Bora lá, né, gente? Véi, quando eu estiver lá naquele posto de gasolina, que tem um posto de gasolina, não sei quem sabe, eu volto pra vocês, gente. Pra o vídeo não ficar longo e não demorar tanto. Rapaziada, eu voltei no vídeo. Eu tinha dormido aqui no posto policial, né, que tem aqui. E voltei, gente. Agora a gente vai continuar só pra ir pro Rio de Janeiro, cortei o vídeo, né? Que é assim, pra não ficar tão longo. Então, gente, eu vou fazer uma barbeiragem, porque eu nunca tinha visto. Gente, tá muito legal, né? Eu só ali parei pra dormir, gente, porque não dá pra gravar vídeo de noite. Quando eu vou pro Rio de Janeiro aqui no jogo, eu não consigo gravar vídeo à noite. Ai, meu Deus. Nossa senhora, ô meu caminhão, véi. Meu Deus. Para aí, para aí, para aí. Isso. Então, galera, bora lá. Vai ser um pouco complicado. Bora lá. Gente, eu vou ter que parar ali pra fazer um negócio que vocês sabem. Mas, pera aí. Bora, eu vou ali. Espera aí que eu me esqueci de um negócio. Gente, voltei aqui. Perdi um pouco de tempo, mas não sei nada, não. Bora lá, gente. Tem que andar 60 quilômetros, tá? Porque a gente vai passar aqui. Mano, a parte que todo mundo gosta. Vocês vão falar. Ah, Kevin, tu joga esse jogo porque tu é uma criancinha de... Tu tem 10 anos, parece um bebê. Bebê. Isso aqui, gente, é um jogo realismo. Vocês pensam em outra coisa aí, ó. Coisa de câmera aí. Vocês estão achando que é brincadeira. Isso aqui é jogo. Gente, e eu tô vindo aqui pro Rio de Janeiro do jogo porque eu quero mostrar pra vocês. Espera aí. Aqui, ó, gente, o posto policial. Ali tem em casa aqui um restaurante, ó. Nesse lado aqui. Quem pega as viagens. Uma parada, né? Se esses ônibus param também. E aqui, gente, é uma parte que fala aqui, ó. Fica usação, não sei o que, elétrica, porque retorno. Quem vai pra São Paulo, o Erecer, pode fazer esse retorno aqui. E quem quiser voltar pra Rio de Janeiro, pega aqui. Aí aqui, ó. Serra das Horárias, que é no Rio de Janeiro. Ande a 60 quilômetros, vocês viram ali. Ai, meu Deus. Por que o povo me liga nessa hora? Meu Deus, quem fica me ligando agora? Eu não gosto. Isso atrapalha o vídeo. Então, gente, eu não vou finalizar o vídeo de casa de uma besteira dessa. Gente, isso aqui é a Serra, a Serra da Aranzana. Eu acho que já passou na TV, né? Quem já viu já. Tô aqui, ó, gente. Epa. Posso andar muito rápido. O carro do coisa aí das figuras ações. Quero dar devagar, porque a Serra é a Serra, né, gente? Vocês querem que eu caia ali, né? Vocês querem que eu caia ali. É. Acho que é melhor ficar aqui. Esses aí, gente, são os radares. Eles funcionam aqui, ó. Isso aqui é uma parada obrigatória, né? Uma parada não obrigatória, porque se o ônibus dá problema. Eles param aí. É bem realista esse jogo. Vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem. Vou andar mais um pouco rápido pra mostrar a vocês que esse jogo aqui é real. Mostrar a vocês que isso aqui funciona mesmo, essa coisa de luta, ó. Ó. Funciona mesmo, ó. Tráfico, velho, não sei o que, ó. Me ver sua multa aí, ó. Perdi uma granada, perdi alguns... Alguns... Perdi alguns dinheiros e perdi também alguns níveis que eu tava. Para aqui. Olha, ó. Tem outro caminhão parado, gente. Para de me ligar, gente. Pelo amor de Deus. Não dá pra ligar pra outra pessoa, não. Saco. Aí, aqui, gente. Essas peixaduras aqui no chão. Atenção. Curva perigosa. Ah, atenção. Curva perigosa. Isso aqui é uma curva bem perigosa mesmo, gente. Tá cheio de coisa aqui. Epa, epa. Pra vocês verem, né? A Serra das Maralhas é cheia de verde. Aí, aqui, é um paredão branco, né? Porque coisa de coisa aqui. E se acontecer uma coisa cair, todo mundo já sabe. Vou acelerar um pouco, gente. Pra o vídeo não ficar tão longo assim. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ai, eu tô perdendo dinheiro já, mano. Tá vendo que esses radares aí... O velho pro novo pega também, gente. Deixa eu andar mais devagar, direção aqui. Deixa eu andar. Criar aqui um pouco. Aí, aqui, ó. Quem quiser ir pra São Paulo, volta. Aí, aqui, ó. A outra serra, ó. É a Serra das Maralhas, indo pra São Paulo. Acelerar um pouco aqui, pra não ficar tão longo o vídeo. Mano, bora lá, gente. Bora que... Bora que... Meu Deus do céu, véi. Meu Deus do céu, eu tô dirigindo muito mal, gente. É porque eu tô jogando muito Free Fire. Aí, não faz tempo que eu jogo esse jogo. Aí, eu acho que eu tô... Eu tenho que treinar mais esse jogo, véi. Vocês já vão dizer, esse motorista é louco. Tá sendo uma pistação, ó. Pra não atrapalhar o trânsito. Ali é uma praia, né? Bora lá. Ali é um túnel, gente, que vai... É o túnel do Rio de Janeiro. Já estamos chegando, gente. Depois da Serra das Maralhas, já é uma coisa... Não tem ainda a cidade de Niterói. Mas, pelo menos, se é uma coisa. Pelo menos, se é uma cidade do Rio de Janeiro. Chegamos, gente. No Rio de Janeiro. Aqui, ó. Niterói, Rodoviária, Novo Rio. Ainda tem radares, ó, gente. Aquelas, são de sei o que, sei o que. Vou botar pra cá, nessa faixa, né? Que eu tô andando meio devagar. 60 quilômetros. Sempre que eu venho no Rio de Janeiro, eu me sinto em outro canto. Olha lá, gente. Se ele já é um pouco. E um mini-bairro, né? Ali é o porto do Rio de Janeiro. É uma fábrica, né? Eita! É pra entregar lá, gente. Meu Deus. Meu Deus, é. Eu acho que eu tenho que fazer o contorno, que ali não é o certo, gente. Ali, gente, o Cristão Redentor, eu acho que eu tenho que fazer o contorno. Porque aqui não dá, não. Pra voar ir, não. Aqui, gente, é um esgoto, né? Não sei se é um esgoto. É um rio que vai pra praia. Aqui é o Terminal Novo Rio. O jogo tá bem realista. Mano, os caras têm problemas, velho. Ficam ligando pra mim. Para de me ligar. Ô, velho. Não dá pra ligar pra outra pessoa, não. Seriamente? Que saco. Então, bora, gente. Tá acabando já o vídeo, né? Vocês viram o Cristão Redentor? Aqui tá. Ah, tinha uma placa ali. Botafogo Flamengo. Aqui, ó. Nhi, é. Cidade Nova. Ai, meu Deus. Inferno da bexiga. Não dá pra fazer vídeo carradinho, gente. Bora lá, bora lá. Então, bora lá, gente. Eu não aguento, velho. Se ela ficar... Aí fica o povo me ligando, gente. Não dá, velho. Gente, se for alguns inscritos no meu site, no meu WhatsApp, não liguem pra mim, por favor, gente. Não atrapalhe o vídeo. Porque esses vídeos aqui é importante. Se não, eu vou trollar vocês também, hein. Vocês acham que é fácil gravar o vídeo deles? Já estamos na cidade. Vocês me ligando aí, querendo falar com a gente. Aí estraga o vídeo todo, não, pô. É muito trabalho. Ai, gente. Eu não quero saber. Vai tomar café, meu Deus. Então, bora aqui, gente, ó. Aqui é o porto do Rio de Janeiro, né? Ó, carro mesmo, viu? Acelera mais. Acelera mais. Acelera mais que eu tenho que entregar essa carga louca. Aí todo mundo pensa que a gente ia por cima do viaduto, não. A gente vai descer. O bom que no Rio de Janeiro eles botaram bem muito viaduto, né? São... Ah, eu tô certo. Acho que eu tenho que vir pra cá. É, eu tenho que vir que eu já entrego uma carga pra cá já. É bom que eu conheço bastante o jogo, né? Então, eu sei, né? Vou jogar esse jogo. Esse jogo era pra botar o modo de... De botar pessoas. Mas eu acho que o jogo ia ficar também muito pesado. Aí daqui a pouco o jogo tinha que ser pago, né? Porque... Muitas coisas. Tá vendo, gente, que não ia dar? Senão eu tinha que fazer uma barbeiragem. Aqui, ó. O nome da empresa ING. Vou entregar e eu vou finalizar o vídeo também, né, gente? Eu acho que essa empresa é da Lipa. É daqueles grupos, né? Eu não sei. Eu acho que é, ou não. Então, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, logo deixe seu joinha. Eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Vai ter vídeo Free Fire daqui a pouco. Ou agora, né? Então, se inscreve no canal. E fui. Gente, isso aqui não é pra entregar carga. Pra essa palestra. É só um bugzinho aqui no jogo. E fui.